Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a voz louva ao rei celeste, os que foram libertados. Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas. A Deus das alturas Glória 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 a Deus das alturas Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai no esplendor Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas